Nem parece que faz tanto tempo que vivíamos de instantes, uma coleção de agoras. Olhando daqui, parece que passou, será? A urgência dava sentido aqueles dias, já não era possível esperar pelos abraços, pelos encontros. O tempo tranquilo nos parecia um experimento de liberdade. E não é que nós estamos aqui, vivos, respirando a plenos pulmões. O ar ainda entra no olho como um mundo, como na boca o beijo, como nas mãos o alcance do gesto. E é ali na fresta dos muros, nos espaços vazios, nas lacunas que habitam as perguntas. É também na fresta que um feixe de luz alimenta o que espera para nascer. Renascemos, resistimos, estamos mais fortes, podemos ouvir como nunca vozes que ecoam de uma urgência ancestral. É urgente, é a única revolução possível, a escuta. Lutemos juntos para encontrar o ponto de ruptura, a fresta. Diante dela, sem economia de afeto e presença, recobraremos a nossa integridade. Se cada um de nós puder vestir-se de palavra ou corpo, imagem ou música, história ou vida vivida, e encontrar novas hipóteses, teremos feito da fresta um elo, uma rede de pertencimentos, e não deixaremos ninguém para trás. O espaço da cidade será habitado de cultura. Será possível encontrar a força que nos faz lembrar quem somos e o que nos habita. A literatura como um direito. Cada habitante será nosso convidado para reaprender a sonhar. O que compõe o espaço de criação em Rio Preto que nem sequer imaginávamos? Em 2023, a Companhia Apocalíptica apresenta a terceira edição da Fresta, uma jornada literária multilinguagens não competitiva, com uma programação presencial e virtual que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com todo o estado de São Paulo, quiçá com o mundo. São 50 horas de programação, 10 vertentes artísticas, mais de 150 artistas na programação. A cultura é, e sempre será, um lugar para onde voltar, a fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. As Aventuras de Malasartes Malasartes e o Pássaro Latouche Do tal Pedro Malasartes Você já ouviu falar Pois prepare sua risada Que estou pronta para contar Esse pedrão caipira Bem do tipo brasileiro É quietão de fala mansa Mas sabe de montar tudo Pra dar duro no batente Nosso pedrão É só preguiça Mas não perde ocasião De vingar uma injustiça E injustiça É o que não falta Nessa vida lá da roça Só se livra das maldades O sujeito que tem bolsa Foi assim de certa vez O Martinho Deodato Capataz do coronel Foi caçar jacu no mato Quando ouviu o barulhinho Levou a espingarda ao peito Mas errou a pontaria Deu um tiro tão sem jeito Que matou o cabritinho Da viúva do chicão Em vez de reparar a perda E ainda disse um palavrão A viúva foi ao peito Contar a situação Feito que não é de briga Mas jurou reparação Trata logo de comer Uma janta reforçada Rapadura Dois repolhos E um menor feijoada Frente a casa do Martinho Agachou-se bem na estrada Esperou fazer efeito E soltou a feijoada Eita feijo Tá chegando Tá vindo, meu rap Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Já nasceu É a cara do pai Crepe, fedor Tá zendo aí Com o seu velho chapéu Tudo aquilo ele tapou Segurando bem as rabas Calmamente ele esperou Foi aí que o Martinho A tal cena veio ver Achando muito estranho Mal criado quis saber O que será que tá havendo aí? Será louco esse sujeito? O que tá fazendo aí? Agachado desse sujeito Pra erguer esse chapéu Você não tem força não? Ou será que esse chapéu Tá pregado aí no chão? Mal azate até gostou Taca suada do sapato Pois chegar a ocasião De fisgá-lo bem fisgado Nada disso, meu amigo É que eu consegui pegar O tal passarulatão Ele é muito delicado E não pode me escapar A mulher do delegado Prometeu dar um milhão Se eu pegar esse danado Um milhão é um bom dinheiro Muito mais do que o senhor pensa E por que não vai buscar Esse nome recompensa? A cobiça foi crescendo Até dava como chão Pois aquele capataz Só pensava num milhão Ah, meu amigo Esse é um bicho delicado Qualquer coisa me faz mal Só se deve transportá-lo Em gaiola especial A gaiola é muito cara Fabricada no estrangeiro E eu não sei o que fazer Já que ele tem o dinheiro A cobiça foi crescendo Até dava como chão Pois aquele capataz Só pensava num milhão Sem perder nenhum seguro Nem contar o que continha O delegado lhe estendeu A carteira bem cheguinha Se a questão era dinheiro E se o outro nada tinha Pra ele estava fácil Era só manter ali Malazate Pensou Fez um cálculo mental Lembrou-se da boa viúva E do seu pobre animal Malazate foi pegando O dinheiro sem demora Montou logo na sua bula E tratou de dar o fora Foi pra casa da viúva Que chegou a dar um grito Quando viu tanto dinheiro Pra comprar outro cabelo Assim que se viu sozinho O matinho deu dar Bem feliz ficou aqui Devagar erdeu a aba Enviou a mão na viola E a mão na viola Enviou a mão na fila Enviou a mão na fila A primeira história terminou, mas outra já vai começar. Qual é a arte boa? Qual é a arte má? E Peter Malazates, isso não vai mudar. O início da saga. Dizem por aí que não há quem não conheça um tal Pedro Malazates. O rapaz tinha pai, mãe e irmão. Vivia sua vidinha como todo bom que estão. Um dia, seu irmão que era mais velho, um trabalho procurou. Foi em tudo quanto é canto, até que chegou numa fazenda, numa fazenda muito grande. Encontrou um fazendeiro e assim ele falou. Preciso de um bom emprego. Mas o fazendeiro ofereceu-lhe um acordo diferente. Te dou um bom emprego, mas não gosto de falação, nem na minha nem na sua. Não quero reclamação. Se um de nós reclamar ou acordar se inserar, uma tira de couro das costas perderá. O rapaz, não tendo muita opção, o emprego aceitou. Ai, 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 um trabalho como esse não dá para aceitar. Mas, não tendo outra opção, o rapaz, um emprego aceitou. E o fazendeiro foi lhe dando todo o trabalho lindo. Todo o trabalho para que o rapaz fizesse tudo sem reclamar. E ele fazia tudo direito. Mas, teve um dia, ai, que dia, o rapaz não aguentou e do trabalho reclamou. O patrão, é claro, foi logo fazendo um combinado. Chamou o rapaz e tirou-lhe das costas uma tira de couro. Ai, 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 qual é a arte boa, qual é a arte má, que pedra é malas artes, isso não vai me dar. Que raiva que dá. Um acordo como esse, onde é que já se viu? Que maldade terrível, que raiva que dá. Mas, eu comecei essa história e vou já continuar. O rapaz voltou para casa, cabisbaixo, com os olhos esbugalhados, sem uma tira de couro das costas e toda arrepiado. Em casa, contou para a família o que havia acontecido. O irmão que era mais louco, Pedro Malazates, com muita raiva ficou. E uma vingança medonha, ele logo planejou. Pedro Malazates foi até a fazenda. E o fazendeiro encontrou. Pediu um bom emprego. Mas o fazendeiro, um acordo diferente propôs a Pedro Malazates. Criou um acordo. Um acordo que dizia assim. Te dou um bom trabalho, mas não gosto de falação. Nem na minha, nem na sua. Não quero reclamação. Se um de nós reclamar, o acordo assim será. Uma tira de couro das costas... E perderá. Malazates até gostou. Pois havia bolado um plano. Um plano bem bolado. O patrão foi dando muito trabalho. Muito trabalho a ser Malazates. E Malazates ia fazendo tudo. Mas fazia tudo de moda atrapalhado. Malazates. Vende os bois. E com o dinheiro ficou. Vim, vim. Tem o roçado. E até os potes matou. O patrão e a filho. Até que um dia não aguentou. Botou a boca no mundo e assim ele falou. Ai, ai, ai. Um trabalhador como esse não dá para aceitar. Vai ser minha perdição. Não quero você aqui não. Quero que vá embora. A Malazates até gostou. Mas não fugiu embora sem antes resolver o combinado. Mas o patrão, com medo de perder uma... Tira de couro das costas... Propôs a Malazates um novo amor. E Malazates, que de burro não tem nada, Queria, ó... Muito dinheiro. Muito dinheiro na mão. E o patrão, com medo de ficar sem uma... Tira de couro das costas... Foi logo lhe entregando todo o dinheiro do mundo. Falazates foi pegando. Falazates foi pegando o dinheiro sem demora. Pegou logo o seu cavalinho e tratou de ir embora. E a história terminou. E a história terminou. Assim foi acabada. É... 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 Porém, porém, eu tive que descontar a hospedagem do senhor, não é, senhor Malazade? O senhor está dormindo aí com a gente. O senhor chama aquilo de hospedagem? Ainda vem chamar isso aqui de fazenda. Colossal? Aquela hospedagem, o senhor chama dormir no chão duro, direto em uma esteira, com um monte de gente amontoada de hospedagem? Ah, mas gente, o quarto fica quentinho e dormir no chão duro é bom para a coluna, senhor Malazade. Ah, patrão, o que eu tenho para mim? Que eu não dormia esse tantão, não? O senhor não dormia esse tanto mesmo, mas o senhor tem que entender que eu também tive que descontar para fazer a comida que o senhor come, senhor Malazade. O que o senhor acha? Que comida bem de graça? Ou o senhor acha que eu arrumo aquele peijão a ontem, senhor Malazade? Feijão? O senhor não tem coragem de chamar aquele de feijão? Um caldo ralo que mantem os caroços de feijão no meio. Que feijão que nada. Malazade, espera lá, o senhor tem razão, a comida não é da melhor. Mas o senhor tem que entender que o feijão custa dinheiro. A água para fazer a comida custa dinheiro. A cozinheira que faz a comida custa dinheiro. Chega, patrão. Chega, patrão. Que eu tenho para mim. Que eu não comi um monte de coisa nessa fazenda aí. Colossal. Eu não tenho como alimentar e morar de graça. Todo mundo que passa aqui na minha fazenda. Colossal. Com um pouco de dinheiro que ainda lhe sobrou, Pedro Malazade foi até a venda e comprou com o último dinheirinho que lhe sobrou do seu salário. Uma esteira nova e algo para comer para passar até o final do mês. Mas, tratou logo de estender a sua esteira embaixo de uma árvore. Comia umas folhas de taioba por aí. Umas espigas de milho que encontrava no caminho. E umas frutas colhidas do pé sempre fresquinhas. Mas, no mês seguinte, foi a mesma coisa. Na hora de receber o seu salário, recebeu novamente apenas umas moedinhas. Eu descontei aqui um pouquinho da sombra que o senhor usou. Um pouquinho dos peixes que o senhor pegou no meu ribeirão. Uvo também aqui um tantinho daqueles milhos que o senhor não acha que milha de graça. Não é, senhor? Ah, patrão. Hoje já se viu descontar a sombra que eu usei. O milho que eu comi. Nem é do senhor. Ah, mas o senhor não vai ficar assim não, viu? Ah, você quer saber se é assim? Eu não trabalho mais aqui não. Eu vou-me embora. Mas só se for o mês que vem. Porque esse mês tem que acertar as contas que o senhor me deve. Conta? Que conta, patrão? Ora, o senhor não andou comprando umas coisas na venda que fica ali na entrada da fazenda? Sim, comprei e paguei com muito orgulho. Agora, aquela venda, não sei se o senhor sabe, ela é minha. E o senhor pagou mesmo. Essa esteira aí que o senhor comprou, não comprou lá? Sim, comprei e paguei com muita honra. É, pagou e depois a cachaçinha que o senhor andou bebendo, o senhor pagou, o senhor comprou? Ah, comprei e paguei com muita honra. Ou por mim que o senhor fumou, comprou aonde? Não foi na venda? Comprei na venda, mas eu comprei e paguei com muita honra. Foi pagou o primeiro e a primeira cachaça. Que a partir da segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o senhor deixou pendurado lá. E o meu funcionário anotou tudo. E agora o senhor vai ter que trabalhar esse mês de morte para pagar o que me deve. Enquanto isso não sai daqui, mas fica tranquilo. Que eu sei trabalhar com meus funcionários direitinho. Vou deixar o senhor trabalhar esse mês, vim do mês acerta. E aí nossas contas estão tudo certas. Bom trabalho. Orque, isso não vai ficar assim, não. Já vi tudo. Ai, adianta eu pegar minhas coisas e ir lá dormir embaixo da sombra? Esse patrão vai ficar assim, não, viu? Malazates. Percebeu que aquilo não ia ter fim nunca. Todo mês era uma desculpa diferente para o patrão. Pagar algo que não era justo. Mas Malazates começou a rolar o fim. Foi até o patrão e perguntou se podia tomar conta dos porcos. Ô patrão, será que eu posso tomar conta dos porcos para o senhor? Ora, por enquanto não vai ser muito dos porcos, não. Vai, vai tomar conta da lavagem deles. Pode resolver isso aí para mim. E tome cuidado, hein? Tudo bem, pera. Malazates alimentava os porcos do patrão. E era duro. Era muito difícil. Ele enchia os baldes de lavagem. Pegava uns restos de comida que encontrava por ali. Lavagem, restos de fruta, cascas, folhas. E misturava tudo com a água que ele apanhava do ribeirão. Era duro. Era duro. Era muito difícil levar aqueles tambores pesados. Mas ele espalhava assim os porcos vinho, comendo aquela lavagem. E cada vez ficando mais gordos. E até que Malazates colocou seu pano em prática. Ô patrão! E aí, que foi isso aí? Ô patrão! O que foi? Eu estou aqui cuidando dos porquinhos do senhor. Estão ficando muito bonitinho. Estão muito gordinho. Muito gordinho, bem alimentado. E está pensando cá comigo que se eu puxar a levagem para passear. Hã? Passear? É, meu corpo. Nunca ouvi falar de pouco passear? Que história é essa aí? Não acredito que o senhor nunca viu falar. O senhor nunca viu falar que exercício faz bem para a saúde. Pois é. A carninha do corpo, depois de uns exercícios, fica mais macia, mais suculenta. E, ó, rende um bom dinheiro. Não acredito que esse negócio pode me interessar. Mas como é que você vai fazer para levar o corpo passear? Ai, o senhor deixa comigo. Que eu já tenho aqui, ó, tudo colado na minha cachola. Eu já arrumei, ó, um lugarzinho bem especial para levar os porcos do senhor. Pode deixar comigo. Agora, então vá. Mas veja se tome cuidado. Não quero saber de pouco invadindo seca, estragando plantação. Eu não quero saber de prejuízo. Pode deixar, patrão. E não é que malas antes. Foi lá. Arrumou o terreno ali por perto. Encheu de água. Passou a noite inteira carregando água do ribeirão. Preparando um lindo lamaçal. Um lamaçal. Colossal. Colossal. E botou os porquinhos lá. Pegou umas tabas que havia por ali. Sentou-se em cima delas. E esperou. Em seguida, logo quando amanheceu um dia, ao longe veio avistando um caminhão. Um caminhão com um vendedor. Ele acenou para o vendedor, que parou. E desceu. E foi conversar com aquele sujeito que estava ali, sentado, olhando aqueles porcos. Foi então que Malazartes ofereceu os porcos para a vida. Mas o vendedor estava meio confuso. Achou aquilo bem estranho. E Malazartes foi logo explicando. É que meu patrão precisa vender esses porcos por urgência. E surgiu uma emergência lá na fazenda. E ele precisa dar o dinheiro desses porcos. Então, o que o senhor tiver aí, pode me dar. O vendedor achou estranho. Mas não queria perder um bom negócio. Foi logo entregando todo o dinheiro que tinha ali nos bolsos. E entregou para o Malazartes. Mas! Malazartes lhe propôs uma condição. Falou que o vendedor podia levar aqueles porcos. Mas, deveria deixar os rabinhos dos porcos. É, meu senhor. É que o meu patrão saiu correndo e me deixou aqui o cumbi dessa venda. Mas você acredita que ele nem teve tempo de contar quantos porcos ele tinha? É só para prestar conta. E lá se vão os dois, Malazartes e o comerciante, cortar os rabinhos dos porcos. Um, ao, um, ao, um, ao, um, ao. Malazartes, com dinheiro no bolso, ficou vendo o sujeito ir embora. E ajudou a colocar todos os porcos ali, em cima da caminhonete e ir embora. Quando o sujeito já havia sumido na estrada, Malazartes pegou todos aqueles rabinhos e foi enfiando um a um na lama, com uma boa distância um do outro. Mas, deixou apenas um, que guardou consigo no bolso. Depois disso, foi correndo para a fazenda e saiu gritando, socorro, 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 acudam, acudam. Que bagunça é essa aí na minha fazenda? O que está acontecendo? Cadê meus porcos? Oh, calma, patrão, calma, patrão. Dá um copinho d'água, por favor. Fala logo, rapaz. É que eu estou aqui meio esbaforinho, sabe? Os porcos do senhor também, também. O senhor acredita que os... Eu achei um lamaçal espetacular na fazenda do senhor aqui. Era um lamaçal tão colossal e os porcos, pai, os porquinhos foram tudo se arrebitando assim, se arrebitando, se afunsinhando assim na lama, uma beleza, uma beleza, que os porcos afundaram. O quê? É, não, tudo bem com eles, estão lá. Estão lá na lama. Que história é essa? Anda logo, desembucha. Cadê meus porcos? Os porquinhos afundaram na lama, como eu disse. Mas, eu trouxe aqui um rabinho comigo para o senhor ver que eles estão bem. Mas, que coisa é essa, rapaz. Anda logo, fala onde é que eles estão. Vão todo mundo para lá, para esse porco. Agora! Ô, patrão, pode ficar sossegado porque eu tive aqui uma ideia brilhante. Se o senhor me permite, eu vou montar aqui na minha molinha e vou até a casa do vizinho que tem um bom trator. A gente pega o trator do vizinho emprestado, pede ajuda para ele e ele vai lá com a gente, a gente com umas cordas, vai puxando os porquinhos da lama. O que você acha? Ora, a ideia é boa, rapaz. Mas, faz o seguinte, vai de mula não. Pega meu cavalo que já está selado e corre logo lá. Mas, vai depressa, hein, rapaz. Vai depressa. E não era isso mesmo que o Malazates queria? Malazates. Pegou o alazão do patrão. Mas, não foi para a casa de vizinho nenhum, não. Malazates agora com o dinheiro do bolso, com a venda dos porcos, e o cavalo do patrão. Rumou a longa estrada e nunca mais apareceu. E o patrão daquela fazenda, Colossal, deve estar até hoje tentando puxar os rabos dos porcos de dentro da lama. Oh, ele achou que até hoje e continuaria explorando todos os trabalhadores que passavam naquela fazenda, sem nada lhe acontecer naquela fazenda. E essa história terminou. E essa história terminou. Assim, foi acabada. Qual é a arte boa? Qual é a arte má? Que pedra é o Malazates? Isso não vai mudar. Malazates e a árvore que dava dinheiro. Depois de vender os porcos do patrão, Malazates saiu com muito dinheiro na mão. Foi caminhando até que chegou uma venda no meio de uma estrada. Lá, ele se achegou e foi pedindo algumas coisas para o vendido. Mas, na hora de pagar e receber o seu troco, Malazates teve que reclamar. Faltam 20 pratas! Olha, é verdade! Me desculpe que falta me paz em os óculos! Falou o vendeiro. Ah, mas Malazates, que de bobo não tem nada, foi logo botando a boca no mundo e reclamando. O vendeiro foi entregando para ele as 20 pratas que restavam. Mas, Malazates, muito espertos. Quando conferiu, são todas falsas. Falsas? Não acredito! Passaram minha perna, me enganaram, me deram um golpe do vigário. E agora, fiquei sem troco. Ô, Pedro, vamos fazer o seguinte. Como não tenho mais troco, leve aqui qualquer mercadoria da loja. Vamos fechar o negócio dessa forma. Malazates, que de bobo não tem nada, foi logo bolando o plano e pediu ao vendeiro que lhe desse cera de abelha, já com bom plano na cabeça. O vendeiro, metido a esperto, vendeu a Malazates a cera pelo dobro do valor que valia. Vou enganar esse sujeito. Mas, quem será o enganado dessa vez? Malazates pegou a cera e seguiu rumo à estrada. Foi caminhando até que chegou numa boa árvore, numa árvore bonita e frondosa. e foi pegando umas notas e colando na árvore as poucas notas que lhe restavam. Ficou na estrada a esperar até que o vendeiro fechou o comércio e foi embora para casa. Bem no meio da estrada onde Malazates se encontrava, era o caminho que o vendeiro fazia todos os dias. E não é que Malazates já tinha todo o plano na cabeça. Quando o vendeiro viu aquilo, ficou curioso para saber. Ué, homem, o que faz aí plantado aí em cima dessa árvore pegando folhas estranhas. Nossa, é dinheiro? Sim, são dinheiros, mas essa árvore é minha. Eu vi primeiro e eu sou dono dela. Ah, Malazates, você não quer vender essa árvore aí para mim? Malazates, que de bobo. Não tem nada? Primeiro ele fez aquela cara de desconfiado. Falou que não vendia. não vendia de jeito nenhum. Mas o vendeiro tanto insistiu, tanto pediu que Malazates pediu muito dinheiro, muito dinheiro na mão. Essa é uma árvore muito delicada, mas dá dinheiro um ano inteiro. Basta que você regue ela por muito carinho. E aí a gente colhe todas essas notas. Está vendo quantas são? Basta esperar um pouquinho. tenha paciência, espere. O vendeiro foi logo entregando todo o valor das vendas do mês inteiro. Malazates e de bobo. Não tem nada? Pegou aquelas malas de dinheiro, montou no seu cavalo e seguiu rumo e seguiu rumo à estrada. Partiu no mundo e o vendeiro quando percebeu que havia sido enganado já era muito tarde, pois Malazates já havia sumido no mundo. E essa história acabou. Assim foi acabada. Passe diante essas histórias e pode até inventar um pouquinho, pois as histórias sempre nos levam por um outro caminho. TAMBIE! 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 TAMBIE!